Parece que é o camisa 16, é isso? O Luan, deixa eu ver. Ele tá com o braço, né? É, essa imagem que tá mostrando, acho que é o 16 mesmo, é isso mesmo. É o Luan. Luan daqui a pouco no time do Londrina. 5. Sai o número 5. O Júlio Rush. O Júlio Rush. É, então, é ousado, hein? O Leandro já é um pouco mais ofensivo. O Luan, desculpa, o Luan é um pouco mais ofensivo. E... Vai pra frente, hein? Torcedor lundrinense. E o principal rival do time é o Grêmio Maringá. Militeira tá de olho nele. Wallace, grande Wallace. Aí Cacho domina. Tubarão e Fortaleza. Participações do Brasil inteiro. Muito obrigado, Aldair Benchete. O Brasil com gol, né? Os dois times arriscam e arriscam muito de fora da área. Isso me agrada bastante. Saiu Londrina. A participação do Wallace. Vamos ver se o Nourinho mantém o nível. A participação, o hashtag Paranaense no Dazon. Aliás, quantas participações. Muito obrigado. É só o começo. Primeira rodada do Paranaense. 78 minutos. Finalizado. Sempre bom começar com uma vitória, mas até agora tá um a um, tudo igual. Tentou o Luan. Tentou o Luan. Júnior. Na frente, Augusto. Tá difícil, hein? Tá complicado. Toledo não consegue fazer. Uma triangulação, uma trama legal. Augusto toca de cabeça. Dudu. E o Augusto vai se redobrando. Vai se recuperando, Augusto. Cruzamento que vem. Fica no meio do caminho. Tomasi já virou lateral esquerdo. Não há mais a organização tática do Toledo. Vai depender muito mais da sorte. Vai depender muito mais da sorte. Augusto toca de cabeça. Lá na grande área ficou. Acabou ficando no Campeonato Paranaense. Gazon. Mais esportes ao vivo do que em qualquer outro lugar. Porque não tá fácil a missão tática, não. Ele resumiu, né? Não tinha outra palavra. Não tinha outra palavra. Meu Deus do céu. Vamos embora. Vamos pro jogo. Olha o Danilo. Tua paixão. Tua fé. Tua religião. Vai vencendo o jogo. Essa do refletor. Reflexo. Duas pelo alto. O Albino se atrapalhou um pouquinho. Tá aí o Raí. Joga tranquilamente. O passe é na frente. A tabela funciona. Fica no pé de ganha. Ninguém pra tratar com carinho. Com intimidade. Mas a perna direita que não tá tão calibrada assim. Passou. Passou pertinho do gol do Diego. 42 minutos. Próximas partidas do Toledo. Antes da Copa do Brasil. Antes do jogo contra o Náutico. Tem Cascavel fora de casa. E depois volta a jogar aqui no 14. Contra o Rio Branco. Cascavel fora. Rio Branco em casa. Com tendência de faturar de novo o ponto fora de casa. E se complicar em casa. Dalanhol já abandonou completamente o sistema inefensivo. Virou atacante o homem. Roche tenta escapar. Tentava escapar o Dalanhol. Largou completamente. Passamos de 42. 42 e meio. Couto Pereira vai acompanhando Curitiba e Operário. Curitiba vai vencendo o Operário. Mais cedo nessa rodada de número 4. Vitória do Rio Branco. Nessa briga para subir. E ficar no G8. Vitória do Rio Branco. 2 a 0 para cima do Cascavel CR. Christian. Volta. Fica de frente. Tenta arrumar alguém por ali. Está complicado. Danilo. Fica pouco mais. Vamos dizer assim. Suave. Para Domingo contra o Coxa. Olha o Dalanhol. Chegou. Bateu prensado. Mais uma vez Dudu. Bate e rebate. Não consegue dar um jeito. Olha o chute na gaveta. Na trave. Um. É. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto